Vê concorrência, essa aqui tá mais pesada do que passando em cima do elefante Chega pra pancar com o peso, tá? É o novo set da puta, a linha 2019 Ela cheia de charme, mas eu boto fé na maluca Cheia de charme, mas eu boto fé na maluca Tão piroca da bruta, tão piroca da bruta Sobe em cima de mim e faz meu pau de pula-pula Tão piroca da bruta, tão piroca da bruta Sobe em cima de mim e faz meu pau de pula-pula A gente não tem perdão, vai rolar sucessagem Vindo vestido sem calcinha pra me seduzir no baile Na pica tu desce e vai tá, na pica tu desce e sobe Vai com a bunda, vem com a bunda, desce e sobe Vagabunda, vai com a bunda, vem com a bunda Mais ou menos assim, ó Vai com a bunda, vem com a bunda, desce e sobe Vagabunda, vai com a bunda, vem com a bunda Desce e sobe, vagabunda É que eu tô fissurado no popô da ordinária É que eu tô fissurado no popô da ordinária Bota e quatro, bota de lado, do jeito que ela se amarra Bota e quatro, bota de lado, do jeito que ela se amarra Ela jogando popô, eu amar de mim por hora Ela jogando popô, eu amar de mim por hora Muito louco de skunk e curtindo a marola Muito louco de skunk e curtindo a marola Ô chuchuca, ô chuchuca Quem engana quem, nós é criado na rua Ô chuchuca, ô chuchuca Quem engana quem, nós é criado na rua Quem engana, quem engana, quem engana, quem, quem engana, quem, nós é criado na rua Sossega a mulher que o bagulho é doido, sossega a mulher que o bagulho é doido Hoje eu e você no quarto vai pegar fogo, hoje eu e você no quarto vai pegar fogo Várias posição, e ela viajando, e na minha piroca que a bunda vem rebolando Várias posição, e ela viajando, e na minha piroca que a bunda vem rebolando Canal Brega Exclusivo